Morena linda Você é a minha vida Como pode ser o que é Mas se só te ter Você é só pra mim Como posso ser O cara que te faz feliz Eu não sei viver Um dia sem você E nem consigo acreditar Em quantas vidas Eu posso te amar Eu posso te amar Mas que sorte ter Você é só pra mim Como posso ser O cara que te faz feliz Eu não sei viver Um dia sem você E nem consigo acreditar Em quantas vidas Eu posso te amar Eu não sei viver Eu não sei viver Eu não sei viver Eu não sei viver Em quantas vidas Eu posso te amar Eu posso te amar Men actors Eu posso te amar Eu posso te amar Amém.